Música Oi gente, tudo bem? No mês de hoje eu vou ensinar para vocês um bode de brilho sem tinta Esse bode de brilho qualquer tipo de cabelo pode fazer, o teu cabelo vai ficar simplesmente divino Mas se você não for inscrito no canal, se inscreva no meu canal abaixo e dá like no vídeo para ajudar Então bora lá para a classe Para o nosso bode de brilho a gente vai precisar de uma máscara de sua preferência Eu utilizei essa mais lisa da Biostratos, mas você pode utilizar qualquer uma que tenha na tua casa Vamos precisar de uma tampa de Bepantol, o Bepantol ajuda na recuperação dos fios Vamos precisar de 2 colheres de sobremesa de vinagre de maçã O vinagre de maçã sere as cuticas do cabelo e dá muito brilho aos fios Vamos precisar de uma colher de sobremesa do semidilino O semidilino regula o pH dos fios Vamos utilizar uma colher de sopa de açúcar E por fim eu utilizei uma tampa de óleo de coco Estrevisne Bom gente, primeiramente eu coloquei numa vasilha a quantidade de máscara ideal para meu cabelo Acrescentei uma tampa de Bepantol Duas colheres de sobremesa de vinagre de maçã Uma colher de sobremesa do semidilino Uma colher de sopa de açúcar E misturei esses ingredientes Por último eu acrescentei uma tampa de óleo de coco Estrevisne E misturei todos os ingredientes E misturei os ingredientes E misturei os ingredientes Bom gente, esse foi o resultado Meu cabelo ficou com brilho intenso, ficou muito macio e ficou super seduzo. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Beijão, até o próximo vídeo.